Você falou que o cara tem esse medo de ser traído. E aí, a mulherada no seu perfil lá trai muito? Como é que é? Abre o jogo? Elas abrem o jogo? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu continuo muito crédulo com as mulheres. Eu pesquiso essa porra e eu sempre pergunto. Cara, é muito raro a mulher trair. Tá cheio de mulher, é você só no perfil. Então eu vou te falar, cara. Eu não considero a mulher trair quando ela não tá com o cara, entendeu? Então, por exemplo, o cara não... Agora, se a mulher é casada e trair o marido, é difícil. Porque o cara tem que negligenciar muito a mulher, entendeu? Então eu sempre pergunto, tá, não sei o que, tá, me separei, beleza. E eu costumo perguntar. Mas aí, depois que eu me separei, já tive X homens, não sei o que. Fala, vem cá, mas algum desses aqui foi enquanto tava? Não, nenhum. Então é muito raro uma mulher. Mas tinha algum que tava ali perto. Então... Tava ali rondando. Tava na órbita. Pode ser. Quando eu falei, cara, eu repito, eu não entendo de mulher. Você tem que chamar elas aqui pra falar, cara. Tem um negócio chamado monkey branching, que é justamente quando a mulher troca um já visando o próximo. Ela já tem o outro ali na órbita dela, no radar dela lá e tal. E ela vê, ela sabe quando o cara tá afim. E aí, agora ela faz o passo, ela troca. O que a gente percebe é que pra mulher trocar, ela tem que ser muito negligenciada, né? Acho que a mulher, o cara tem que vacilar muito, vacilar muito. Pra... Ah, então os homens no Brasil tão vacilando demais, né? Porque aqui o negócio da traição feminina tá disparado. Eu falei, cara, eu sou um cara... Eu acredito no amor, eu acredito no casamento, eu acredito que vai dar certo, entendeu? Agora, que é a história? Eu acredito, mas o cara... Eu só acredito quando você realmente toma esses cuidados. Antes de querer ficar tentando fazer dar certo, que vai dar... É o contrário, aí vai dar merda. Entendeu? Tentou fazer dar certo, vai dar merda. Quando vai dar certo, a coisa flui. Elas ficam se preocupando em querer manter. Como é que eu vou conquistar? Eu falo, seja você. O cara vai bater o olho em você e falar, fudeu, casei. Vai ver se você é o que ele imaginou. Se for o que ele imaginou, a coisa flui. Se você... Se o cara achou defeito, viu que ali é roubada, ele vai tirar o pé. E aí vai começar a aparecer as desculpas. Ah, podia te ver, mas não vou. Pô, eu tava te marcando, aconteceu um problema aqui, não vai dar. Quando o cara podia ver você e não foi, é o maior sinal de que a vaca... Ah, o gato foi pro telhado, né? A vaca foi pro telhado, foda.